Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui é o Islon trazendo mais um vídeo sobre tecnologia para vocês. E nesse vídeo você vai aprender a se tornar um testador beta do WhatsApp de forma rápida e simples. A gente sabe muito bem que o WhatsApp nos últimos dias está recebendo várias novidades e essas novidades chegam primeiro na versão beta do aplicativo. Então para você que não é um testador beta do WhatsApp acaba tendo que esperar muito mais tempo para receber essas novas funções. Então assista o vídeo até o final que eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Antes de mostrar eu já peço que você já deixe o seu gostei e o seu like aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida. É muito importante você deixar o seu gostei porque assim o YouTube vai te recomendar os próximos vídeos do canal. Beleza? Então o primeiro meio aí que você tem para se tornar um testador beta do aplicativo é acessando o site play.google.com. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Então é só dar um clique aí e ao acessar o site aqui você já vai ter o botão. Para mim aqui não está aparecendo porque como você pode ver ali na parte de cima eu já sou um testador beta. Mas aqui vai ter um botão escrito participe. Então é só clicar, esperar cerca de 10 a 15 minutos, entrar na Google Play, pesquisar pelo WhatsApp e atualizar o seu WhatsApp para a versão beta. Beleza? Essa é a primeira forma. Se você não conseguir dessa forma aqui que eu estou mostrando tem uma outra opção para você que vai dar certo com certeza. Você vai acessar o site do APK Mirro e vai baixar a última versão do WhatsApp beta. O que você pode fazer também? Você primeiro faz aí o backup das suas conversas na versão que você está utilizando. Tenta instalar essa versão beta por cima. Se não der certo você desinstala a versão que você está utilizando. Instala a versão beta com todas as funções novas. Beleza? Então é só acessar o site do APK Mirro. Vou deixar também aqui na descrição, tá? Então é só deslizar para cima aqui, ó. E aqui tem todas as versões do WhatsApp beta. A primeira versão aqui de cima, que é a 2.19.233, é a mais recente. Sempre a primeira aqui é a mais recente, tá? Então é só clicar na setinha do lado aí. Fecha aqui esse anúncio no X que você vai deslizar e deslizar para cima, até aqui no número da versão. Tá vendo? 2.19.233. Você dá um clique aí no número da versão. E aqui você desliza para cima mais uma vez. E tá aqui o botão de download. Download APK. É só clicar aí e baixar a versão atualizada do WhatsApp beta, tá? Aí você faz, como eu te falei, você faz o backup aí das suas conversas na versão que você utiliza, desinstala, tá? E baixa essa versão. Ou você pode baixar primeiro essa versão beta do WhatsApp e instalar por cima da versão que você já utiliza. Se não der certo, você faz backup, desinstala a versão que você utiliza e baixa a versão beta aí do WhatsApp. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá? Com aquele amigo que você sabe que ele também quer ser um testador beta do WhatsApp. Então compartilhe aí. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreva e ative aí o sininho de notificações para você continuar recebendo os meus vídeos. Ou melhor, para você receber, né, os meus vídeos aí que eu publico aqui no canal, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!